É isso aí galera, 140 aí, bacana, 150, quase 160, giro 4.000 RPM, 160 aí ó, por hora, é isso aí, olha aí ó É isso aí, olha aí ó, isso aí galera, é um problema aí no painel da Ibeco, ok? Olha aí ó, viu? Tá subindo o contagiro junto aí da Ibeco 35S14, por que galera? Olha aí ó Ô Heraldo aí, paradinho aí, parece que a gente tá correndo aí, mas na verdade nós estamos aqui Identificando um problema aí que encontramos aí nessa Ibeco 35S14 Hero 3, olha aí o giro Eletromagnética armada aí, também, esse é o barulho da eletromagnética, luz de injeção aí acesa, né? E a velocidade subindo aí, junto com o contagiro Agora tá cortando Heraldo, ó, não tá dando toda a aceleração É, ó, não é, o pedal tá lá embaixo, lá ó Tô tirando o pé e acelerando, segurando até o talo E agora não tá subindo mais o giro É os problemas galera, que a gente encontra aqui, né? E é um verdadeiro desafio aí galera, pra gente resolver aí, né? Vamos tá tendo que ver aí, a espinagem de chicote, né? Bom, o carro tá perdendo, tá querendo voltar a acelerar Vou tirar o pedal todo aí, vamos ver se ele morre, alguma coisa Não, normal, né? Vou acelerar, ver se ele sofre Vou pegar a subir o giro Né? Tá complicado aí galera Vê aí o problema que chega aí pra gente Tá resolvendo aí, né? Essa é uma Iveco 35S14 Hero 3, com a mãe de tirar desse zoom Né? E tá dando um trabalhinho aí pra gente Heraldo Começou agora o trabalho, né? Essa aí é moleza É, um desafio Mais um desafio aí pra nós resolver Esse problema aí Dessa Iveco 35S14 Né? Já tem uma adesiva aí Né? Da mecânica de libre diesel Os meninos aí acabaram de colocar Fresquinho É isso aí galera Quem não é inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal E aqui, né? Nós vamos ter que fazer uma bateria de teste, né? Vê a elétrica Vê aí a... Tudo que tá acontecendo aí Porque não pode, né? A velocidade aí subir junto com o contagio Né? E fora isso aqui É isso aí Pra mim aqui Tercer algum problema aí Relacionado a chicote aí também Viu galera? Vamos verificar tudo Módulo, tudo Painel, tudo Aqui, aqui Agora vamos entrar Numa bateria de teste Desde passar o aparelho diagnóstico, né? Pra gente tá vendo aí O sistema Quem não sabe, né? Onde passar o aparelho Diagnóstico Vai aqui Não é o OBD Tem que ter o cabo aí adaptador Nessa Euro 3, né? Euro 5 aí 2012 e diante Normas, né? As legais Obrigado aí Todos os veículos Saí com OBD, né? Aqui não Aqui até esse ano 2008 Não haveria necessidade Ok galera? Bem É isso aí Bom Vamos nessa Verdadeiro desafio Vou desligar O veículo Ficou apitando aqui Porque a luz Tá ligada Vamos desligar Né? Esse é o alerta Deixa apagar a luz de injeção ali Bom Apagou Vamos ligar de novo Vamos ver o que acontece agora Né galera? A luz de injeção já apagou Só a luz de óleo tá acendendo Né? Pegou o veículo Agora o velocímetro não tá mais subindo E aí galera? O que que a gente faz assim? É um verdadeiro mistério que a gente encontra, né? É um verdadeiro desafio galera Isso aí é o que a gente passa diariamente, né? Nos problemas Ó O giro tá subindo Vocês viram até agora aí O velocímetro funcionando aí Agora Voltou normal Calma sem injeção Isso aqui é pra deixar o mecânico, né? Malucão Né Heraldo? É patrão Mas a gente gosta de desafio, né Heraldo? Nós adoramos desafio Pode vir Tem problema? Traz pra gente Traz pra gente que a gente desenrola É isso aí Heraldo Vamos aí Fazer aí, né? Resolver esse problema aí Arrou eletromagnético É isso aí galera Bem É um verdadeiro desafio, né? Mas Vamos aí Vamos a luta aí Vamos ver esses enigmas aí Fazer uns testes aí Né? E Realizar mais o problema Na verdade aí Queria partilhar mais com vocês aí Um pouco dos problemas que a gente encontra aí Certo Heraldo? Certo problema É isso aí Vamos lá Né? Mais um problema aí Mais um desafio aí Galera Tô aqui Sempre dando mais dicas E aqui é mais um problema Que a gente encontra aí Ok? Valeu! Já Já Eu já identifiquei lá É? É? É É que nem um problema aí